Olá, estamos iniciando mais um retrato público. No programa de hoje vamos conversar com a vereadora professora Celita da Silva, vereadora de primeiro mandato, eleita nas eleições de 2016 com 2.201 votos, foi a 11ª mais votada do pleito e a 3ª mais votada da bancada do seu partido, o Partido dos Trabalhadores, o PT. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, Matheus, tudo bem, graças a Deus. Gostaríamos de agradecer para a senhora ter aceitado o nosso convite e ter vindo aqui ao estúdio da TV Câmara, conceder essa entrevista sobre abrindo um pouco mais o seu mandato para os nossos telespectadores. Muito obrigado. Agradeço também. Vereadora, a senhora é uma vereadora de primeiro mandato, falávamos há pouco, a senhora nunca tinha concorrido, concorreu a primeira vez e acabou sendo eleita. Hoje nós temos, fazendo um link com a política a nível nacional, hoje nós temos no Congresso Nacional, as mulheres têm apenas 10% da representação. Como a senhora avalia essa baixa representação feminina, sendo que a maioria da população brasileira é composta de mulheres? E o que deve ser feito para ir invertendo essa lógica? Bom, eu quero te dizer, Matheus, que eu penso muito sobre isso, né? E as mulheres, elas são a base da sociedade, são as que realmente mais estão presentes, elas buscam um espaço, mas em primeiro lugar elas pensam no companheiro ou nos homens, né? Infelizmente isso é realidade. A partir dessa perspectiva de que nós, mulheres, temos capacidade, temos potencial, penso que quem está hoje no pleito, vereadora, deputado, assinadora, precisa chamar mais mulheres. E nós não podemos pensar em estarmos concorrendo para uma exigência técnica. Nós precisamos concorrer com um programa de governo ou uma proposta de trabalho voltada para qualificar a sociedade, em especial ao público que nós poderemos estar atendendo. Como somos mulheres, nós temos a condição de olharmos o mundo como um todo. O que nos facilita é a fácil comunicação com todos os membros da sociedade, com todos os segmentos. É por isso que conclamo e tenho conclamado muitas mulheres que desejam um dia se candidatarem a se prepararem. Mas a preparação, ela vem de um trabalho de base, de propostas a nível de comunidade, do seu contexto. É difícil quando uma mulher deseja, no ano da eleição, a base eleitoral de uma candidatura, ela inicia em paralelo a vivência dessa pessoa, seja homem, seja mulher, mas isso é importante. E eu vejo muitas mulheres fazendo um belo trabalho e que, na verdade, depois elas passam a apoiar, a fazer campanha para um candidato do sexo oposto. Então, não desmerecendo, em hipótese alguma, mas dizer que cada vez mais é importante que a mulher esteja embasada, trabalhando e inserida na política. O seu mandato, ele é muito focado em três eixos, né? A questão da defesa das mulheres, a educação, a senhora é professora, né? Foi coordenadora da oitava Coordenadoria Regional de Educação, regional aqui, e também o meio ambiente. Nós acreditamos que esses seriam, são um dos três temas que a senhora mais vem trabalhando nesse um ano, quase um ano e meio de mandato. A senhora acredita que vem, através dessas bandeiras e de outras que a senhora trabalha, a senhora acredita que vem dando uma resposta para o seu eleitorado, que ele elegeu? Estou trabalhando para isso, mas eu queria dizer também que, além de professora, de Coordenadora Regional de Educação, que compreende 23 municípios, eu estive também como secretária de Educação do município de Edilherman do Teguiar por dois anos. O que lá aprendi muito também, porque eu conheci o macro e eu passei a trabalhar numa cidade menor, onde todos, todos os envolvidos no contexto, tinham um diálogo muito franco, muito aberto. Então, devo ressaltar isso. Em relação à resposta, cada dia que passa, cada dia que amanhece, eu agradeço a Deus por estar hoje diante de uma possibilidade de atender a muitas necessidades. E o meu trabalho tem sido voltado muito para a defesa da mulher, políticas públicas que possam estar qualificando a sua vivência, a questão do meio ambiente e também, num contexto geral, buscando outros, porque o meio ambiente é amplo, tem a questão realmente do meio ambiente, a água, a luz, o contexto ambiental, mas também associado ao bem-estar do animal. Então, isso também é um contexto bastante grande. A segurança que também tem no meio ambiente é a possibilidade de nós estarmos buscando essas bandeiras e trabalhando. Busco a cada dia, repito, melhorias na minha forma de trabalhar, na relação com a sociedade, com as pessoas que me elegeram, buscando outros apoiadores e me autoavaliando. autoavaliação e avaliação constante com grupos ligados à minha pessoa, ao meu trabalho ou aos meus assessores. A senhora tem vários projetos, se não me engano, projetos nessas áreas, tanto da educação, da defesa da mulher, do meio ambiente, entre outras áreas. Um desses projetos que chama a atenção, que foi aprovado recentemente, é o projeto Parada Segura, que visa ser um instrumento de combate aos inúmeros casos de feminicídios, que acontecem não só em Santa Maria, mas acontecem no Brasil e no mundo, mas ele é focado no município. Gostaria que a senhora explicasse um pouco mais desse projeto. Esse projeto, ele partiu de reuniões que eu estava tendo em várias comunidades. E conversando com famílias, em vários lugares, as pessoas relatavam. Precisavam, muitas vezes, sair do horário da reunião, do momento, pedindo licença, porque tinha que buscar a esposa, a companheira, a filha, a neta. E me chamou a atenção. Passamos, então, a estudar a possibilidade e fomos verificar que em outros municípios. Nós fizemos a nossa lei. E ela foi muito bem trabalhada, muito bem embasada, tanto é que nós tivemos 100% de aprovação. Ela traz, com certeza, a possibilidade da mulher ter um pouco mais de segurança. E muitas mulheres em lágrimas me agradeceram, porque elas saem das suas residências às 5 horas da manhã, começam a trabalhar às 5 e meia da manhã. E a parada de ônibus era longe, distante. E o motorista nem sempre podia desobedecer o pré-estabelecido. Com a lei, no dia seguinte aprovada, elas já pediam a gentileza e isso já ocorria. Então, a possibilidade da mulher estar desembarcando o mais próximo possível da sua residência ou do seu trabalho, ou, então, no lugar mais seguro, é algo que pode, com certeza, estabelecer uma segurança bem maior, bem melhor. Alguém me disse, uma dessas mulheres, né? Só quem já correu muitas vezes sabe a importância desta lei. E, com certeza, junto a esta lei, nós já estamos trabalhando outras que podem trazer ainda mais tranquilidade e muito mais respeito às mulheres nos coletivos e também nos estabelecimentos, né? Porque hoje a nossa briga maior, a nossa luta é para que nós, mulheres, sejamos respeitadas. E o respeito é óbvio que o parte tem a ver com a segurança, com o trabalho e com tudo aquilo que norteia uma sociedade mais segura. Infelizmente, a mulher é alvo muito fácil de todas essas pessoas, né? De um outro mundo que nós não gostaríamos de estar nem citando, mas ele existe. O mundo da drogadição, da prostituição, da criminalidade. E nós precisamos buscar alternativas. E uma dessas alternativas, com certeza, foi e está sendo a parada segura. Estendido também aos idosos e às pessoas portadoras de necessidades especiais. Com certeza, todos e todas, bem mais tranquilos, bem mais seguros, porque é possível, assim, garantir um pouco mais a sua segurança, né? As empresas, tranquilas, apoiando o nosso projeto, a nossa iniciativa. Tanto é que somos sabedoras de que no SIM tem uma pessoa, uma mulher, para receber as denúncias, as reclamações. Até então, no gabinete, nós tivemos duas até agora. E a lei foi aprovada no dia 8 de março, o Dia Internacional da Mulher. Uma data simbólica. Uma data simbólica. E foi preciso ser simbólica para dar a notoriedade necessária. Então, ter hoje a possibilidade da mulher ter um pouco mais de segurança, com certeza, me alegra muito. E até hoje, de todas as leis, não tirando o mérito, não desmerecendo as demais, mas essa me dá uma alegria muito maior. Porque sei que muitas mulheres trabalham à noite. Muitas mulheres saem muito cedo à noite. Elas me ligam, elas me dizem, graças à tua lei hoje, eu já posso ficar um pouco mais perto da minha casa, ou, muitas vezes, um lugar mais seguro que certamente tem em Santa Maria e na nossa comunidade em geral. Vereadora, nós falamos há pouco dessa questão da interdisciplinidade entre as áreas. Meio ambiente, saúde, educação, segurança. Me parece, no Brasil, que a gente tem muito forte uma reprodução da cultura machista. Muitas vezes, até, de forma inconsciente. É uma questão cultural. Não só no Brasil, mas, como nós vemos no Brasil, é o Brasil, o nosso país, em que a gente se reporta. A questão da educação. O projeto Parada Segura, ele vem para dificultar, para combater a violência. Mas eu não sei qual a sua visão, acredito que seria. É muito importante também, paralelo a essas ações mais imediatas, uma questão mais de pano de fundo, que é a questão educacional. Os nossos currículos escolares não precisam se aprofundar mais nesses temas de igualdade de gênero, de valorização, de pluralidade, de combate ao ódio. Enfim, a senhora acha que o currículo escolar deve ser aperfeiçoado nesse sentido? Com certeza, Matheus. Já temos uma lei que está por ser assinada pelo senhor prefeito. Já estive, nessa semana, conversando com a secretária Lúcia Madruga, da Educação, aonde nós vamos juntas, até o prefeito, para ele assinar uma importante lei, aonde passa a ser obrigatório ou uma sugestão para que, dentro das escolas, a interdisciplinaridade ou a transdisciplinaridade possa ter o debate de nós iniciarmos desde a primeira infância, porque as nossas crianças hoje vão para a escola aos seis anos, se não aos seis anos, aos dois, três, quatro, cinco anos. Então, de nós iniciarmos já na primeira infância, dando seguimento nas demais séries, a questão de nós buscarmos trabalhar algo contra o machismo, fazer com que os nossos meninos e meninas, desde cedo, entendam o que é o machismo e o que nós precisamos fazer para, quando nós chegarmos à vida adulta, quando essa criança chegar na vida adulta, ela já tenha trabalhado em si, porque ele é cultural e ele é sistemático. Hoje, a cultura machista, desde que a criança nasce, a cor da roupa que veste, a cor do bico, a mamadeira, tudo isso, um pode, outro não pode. Deus defende, os pais precisam saber, hoje os pais precisam saber com muita antecedência para não errarem na cor do quarto da roupa. E Deus defende um erro, eles trocam tudo antes da criança usar aquela roupa ou aquele espaço. Então, a cultura machista está intrínseca na nossa cultura, na nossa educação e no meio em que nós vivemos. O fato também de nós sermos hoje muito menos mulheres na política, na sociedade interagindo, é pelo fato do machismo. A mulher pode até ali, o homem já não tanto. Tanto é que a mulher passou a ter vez e voz há poucos anos atrás, mais de 40, 50 anos. Então, hoje estamos aqui fazendo algo que os nossos avós ou bisavós não conseguiram fazer. E isso deve ser louvado, isso deve ser trabalhado para que daqui a 40, 50 anos, as crianças sejam melhores, o ódio seja menor. Nós temos observado uma sociedade completamente machista. Uma sociedade onde o poder está se sobressaindo, onde a questão machista é a que mais fala. E nós, mulheres, estamos bem abaixo dessa condição. Jamais competindo com o machismo, jamais competindo com o homem. Mas nós queremos estar juntas e juntos, transcendermos a tudo isso e fazermos que a nossa sociedade seja melhor. Olha os absurdos que acontecem com as crianças, com os animais, com as mulheres, com as agressões, com os fins de namoro. Está estampado nos jornais, nas melhores capas de jornais. Infelizmente, o feminicídio. Mas isso não começou a partir daquela data. Isso começou quando aquela criança nasceu. Começou com a falta de cuidado da mulher para com seus filhos. Do homem para com suas filhas e vice-versa. Viradora, muito importante essa questão da violência, final de namoro. Nós vamos voltar a abordar esse assunto, mas daqui a pouquinho. Porque agora nós vamos fazer um breve intervalo e já retornamos. Não saia daí. Quando você escolhe as drogas, o preço é pago por sua família. A família vale mais. Participe do evento de conscientização e prevenção às drogas, dia 1º de julho, no Parque Medianeira. Realização Polícia Federal. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV, Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o 2º bloco do Retrato Público. Hoje estamos conversando com a vereadora professora Celita da Silva, que está abrindo um pouco mais o seu mandato para o nosso telespectador. Vereadora, há alguns dias, a Comissão de Direitos Humanos, a qual a senhora faz parte, a senhora também integra a Comissão de Educação, Cultura e Lazer, além de outras comissões especiais, mas a Comissão de Direitos Humanos, especificamente, recebeu os pais da menina Isadora, que foi vítima, foi morta em Santa Catarina, no mês de maio, e provavelmente a causa dessa morte seja um feminicídio. Durante a sessão posterior a essa reunião da Comissão, a senhora e vários vereadores fizeram discursos nessa linha do Parlamento cada vez mais rechaçar ações como essas e combater os crimes contra a mulher. A senhora também, foi aprovado um projeto da senhora, que é o vereador, em alusão, a Mulher Parlamentar, o projeto Dia da Mulher Parlamentar, em alusão à vereadora carioca Marielle Franco, assassinada barbaramente no mês de março desse ano, e até agora, pelo que a gente se sabe, não tem nada que indique a causa, quem fez, quem foi o promotor, quem foi o executor dela e do seu motorista. Ações como esta de combate ao feminicídio devem ser cada vez mais aprofundadas. A senhora pensa, além do que já fez, aprofundar mais ações como essa no seu mandato? Com certeza. Nós precisamos ter claro de que a mulher, por mais que ela deseja fazer o melhor para a sociedade, nem sempre ela é bem vista e as suas ações são aprovadas. Quando a mulher entra num patamar de discussão que pode mexer com alguns conceitos, seja em ambiente familiar ou social, político, com certeza ela incomoda as pessoas. E a mulher tem essa capacidade, graças a Deus isso faz parte do gênero, tem a capacidade de olhar o mundo como um todo. No caso dos feminicídios, que aqui foram citados, estão em apuração e estão sendo investigados, e nós não vamos, não vou, não posso fazer nenhum pré-julgamento porque isso cabe à justiça. O que nós devemos tratar é impedir que outras mulheres passem por isso. Que nós não precisemos mais dedicar um dia, uma homenagem, o nome de uma escola ou uma rua pela morte brutal de uma mulher. O que nós precisamos, e aí o projeto de sugestão de iniciar desde a primeira infância o trabalho com as nossas crianças, pode sim ao longo, a médio, longo prazo, levar as pessoas a mudarem. A curto, médio e longo prazo. Por quê? Porque como é cultural, como ele está intrínseco, e já está sistematizado. A mulher é menor, a mulher é menos. E nós não somos nem mais, nós não somos iguais. E todo homem que realmente queira uma mulher a seu lado para juntos crescerem, certamente o sucesso dos dois é maior. No caso da Marielle Franco, ela falou muito e ela não, e foi cessada a sua voz. Na outra menina, o fim de um relacionamento, possivelmente, nós não sabemos o que exatamente está acontecendo. Mas o feminicídio tem sido uma agravante, porque justamente deixamos de, há muitos anos atrás, hidratar esse assunto. E cada vez mais mulheres são vítimas disso. Cada vez mais mulheres são extrupadas. Cada vez mais. Então, precisamos sim trabalhar intensamente e eu espero que não sozinha, outras mulheres, eu tenho conversado com outras vereadoras da região, do Estado, para que juntas possamos buscar formas de nós lutarmos juntas por uma sociedade menos machista. Buscar também a possibilidade do ódio, do fascismo ser diminuído. Hoje, percebemos que quanto maior é o ódio das pessoas, mais ele busca agredir, óbvio. Mas o amor, o carinho, o afeto, ele é recorrente. ele está associado também à espiritualidade da pessoa. E o ser humano, tanto homem quanto mulher, que não tiver um desejo de ver o outro feliz, de não competir com o seu colega, de trazer para si a ajuda, a solidariedade e o respeito, com certeza será um ser humano que ao chegar diante do nosso poderoso Deus, ele terá um sucesso maior na sua busca o que eu vim fazer nesta vida. Nós te temos um propósito, qual é o propósito? De odiar ou de amar? Penso que é amar, por isso estamos vivendo cada dia um pouco melhor diante do nosso contexto. E vivendo assim e todos mais, quanto mais pessoas se chamarem a isso, com certeza nós vamos ter um sucesso, uma vida melhor. E parece que fica meio fora de moda dar um bom dia, um sorriso, um abraço. Vai fazer moda. Hoje parece, inclusive nas redes sociais, os jogos, os jogos que as crianças brincam, aquele desenho do pica-pau, da dona Benta, tudo isso é uma forma de nós mostrarmos para as crianças que a competição começa a partir do momento que o pai e a mãe assistem, ligam uma televisão ou um desenho para a criança se entreter. E isso, na verdade, não é bom. Ela está começando a ter uma sementinha a mais na sua visão de mundo que começa ali, aos 3, 4, 5 anos de idade. Então, o meu trabalho com certeza está pautado nessa proposta, nessa proposta de buscar melhores condições de vida para todos e todas, mas neste momento mais para as mulheres. Políticas públicas voltadas para a questão da igualdade, não é mais, é igualdade. Não é menos, é igualdade. Então, buscar isso com certeza é uma pauta porque a educação precisa disso. Claro. vereadora, recentemente a senhora protocolou duas emendas ao plano diretor. O plano diretor está em discussão, tem uma comissão especial que está discutindo, já mais em processo de fechamento dessas questões que vão nortear o plano diretor e outras legislações correlatas para o próximo período. Uma das suas emendas é referente à criação de coletores para resíduos, voltada especialmente para o meio ambiente e manutenção da limpeza da cidade. Queria que a senhora explicasse um pouquinho mais, de forma bem resumida, como é essa emenda, o que propõe essa emenda. Santa Maria é uma cidade que tem mais de 300 mil habitantes. Nós temos uma dificuldade enorme de estarmos selecionando os resíduos e nós precisamos buscar alternativas. E aí precisa ser, sim, através do plano diretor, uma proposta de nós colocarmos ainda mais coletores específicos para o resíduo sólido, o eletroeletrônico e entre outros resíduos que podem ser direcionados para cooperativas, para entidades afins. Então essa é uma forma de nós estarmos buscando uma alternativa melhor. Eu estou também apresentando uma lei onde ela está, logo vai para a sessão para ser avaliada, analisada e votada, onde busca o poder público, sugerindo ao poder público, recolher os resíduos eletroeletrônicos. Porque por onde nós passamos existem muitas televisões, ar-condicionado, entre outros eletroeletrônicos jogados ao chão. ali ele foi útil até um determinado período de tempo nas nossas vidas. A partir dali ele não pode ser jogado, ele passa a ser lixo. No momento que ele vai para uma cooperativa, para uma associação, ele passa a ser um bem maior, ele passa a ter uma riqueza maior. Então nós temos que fazer esse paralelo. Ele foi útil, agora não pode ir para um lugar comum. Ele precisa e deve ir para um recolhimento específico. Nós já temos bastante um trabalho voltado a isso na região oeste e nós queremos estar mostrando para toda Santa Maria como nós podemos estar fazendo isso. E essa proposta visa, então, embasar essa questão do resíduo orgânico, o eletroeletrônico e o sólido. Cada um tem um destino específico e pode sim ser organizado, de forma a nós não incharmos ainda mais um coletor de lixo que nós temos na nossa cidade que cada vez vai ficar maior e não vai suportar. Não poluir e ainda gerar trabalho e renda. Gera trabalho e renda, com certeza, ajuda muitas pessoas. Vereadora, outra emenda que a senhora propôs ao plano diretor é referente à iniciativa comercialização de produtos da agricultura familiar. Santa Maria tem vários produtores da agricultura familiar, a agricultura é muito forte no município e na região. vários outros produtores da região também comercializam muito hortifrutos e produtos em geral da agricultura familiar aqui no município. Recentemente, nós tivemos uma comissão especial da Câmara dos Deputados aprovou a flexibilização do uso de agrotóxicos. E aí nós temos duas vertentes, os que defendem essa flexibilização, que o ramo de agrotóxicos gera muitas divisas, muitos impostos para o país e aqueles que são contra que eu acredito que essa flexibilização, por exemplo, um uso mais livre de fertilizantes e de outras questões pode causar problemas à saúde do cidadão, do consumidor. Eu queria saber a sua posição sobre esse tema. Eu quero dizer que eu venho de família de pequenos agricultores. Onde, lá na lavoura e numa horta, o meu pai nunca usou agrotóxico. E ele era um ferante que trazia para o centro da cidade e tinha uma grande comercialização. E as verduras, as hortaliças, todas eram muito, eram bonitas, eram muito bem lindas, eram muito bem aceitas e não tinha nenhum agrotóxico. No momento em que a comercialização dos agrotóxicos passaram a se estabelecer cada vez mais no país e uma grande oferta delas, ela passou também a gerar um grande problema. Porque quando, nós sabemos que ao entorno de uma lavoura onde usa o agrotóxico, muitas vidas se vão, os próprios predadores, eles acabam morrendo e aí vem mais praga, e aí vem mais produtos. Eu acredito que nós somos totalmente contra a essa última votação, a essa última lei, aonde deixa de ter maior fiscalização. Se com uma fiscalização mais rígida estava acontecendo tudo isso, imaginemos nós o que vai acontecer. e pra onde vai vir tudo isso? Vai bater aqui na nossa alimentação, no tomate, no alface, entre outros. E a consequência, com certeza, a médio, a curto, médio e longo prazo, será muito grave. Em pouco mais de 5, de 5 a 10 anos poderemos não estar sentindo isso, mas as nossas futuras gerações certamente estarão respondendo por isso. Porque muitas pessoas em vivências que eu tive na educação e visitando comunidades escolares diziam, olha, até tal data nós tínhamos belas bergamotas, belas laranjas, hoje já não mais, porque aquele avião que passa e deixa ali o agrotóxico, com o vento ele anda muito, de 5 a 10 quilômetros. Então já é um sinal de que tudo isso ela vem, o agrotóxico vem pra nos judiar, dar um prejuízo muito grande à nossa saúde. Então, lamentamos o que aconteceu mas quem sabe há um futuro não muito longe que possamos reverter isso, porque o que nós temos que realmente valorizar é o orgânico, porque falávamos agora há pouco do recolhimento e a separação do nosso orgânico, do nosso resíduo e o resíduo pode com certeza estar trazendo do orgânico alguma forma de nós buscarmos. lembro bem que há muitos anos atrás as pessoas do senso comum eles buscavam na forma prática da sua vida alternativas para terminar com alguma praga da lavoura. Hoje já é era bio, hoje já é de forma bem diferente. Então, nós lamentamos reforço porque a nossa vida, a vida dos nossos descendentes com certeza das futuras gerações está cada vez mais comprometida. vereadora, um outro projeto de sugestão que a senhora vai encaminhar para o Poder Executivo ou já encaminhou para o Poder Executivo é o projeto de sugestão para a criação do Conselho Municipal de Direitos de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais de Santa Maria. Qual a importância na sua visão dessa representatividade? Quero dizer que eu tenho o maior respeito pelo LGBT. Ontem foi o dia do orgulho gay e acredito que essa comunidade está desassistida. Cada um da sua forma, da sua maneira procura se organizar. Mas também escutando muito a comunidade, muitas pessoas simpatizantes, existem muitas famílias que acabam levando para as pessoas menos privilegiadas o alimento, o lanche, alguma pequena assistência. Porque hoje nós vivemos numa sociedade onde jamais poderíamos ter essa separação. Não seria necessário a sugestão do Conselho LGBT se nós estivéssemos realmente numa sociedade igualitária. por não estarmos numa sociedade igualitária, nós precisamos buscar formas de uma representatividade bastante específica, bastante especial para que todos e todas sejam respeitados. E o respeito infelizmente parte a partir da formalidade da formação destes conselhos. Por isso que estamos buscando, estamos ainda em diálogo com vários elementos da sociedade no sentido de uma união maior, criarmos de fato um conselho positivo, um conselho que discuta os problemas, que busca soluções e vamos juntos buscar políticas públicas voltadas ao grupo LGBT. Vereadora, nós estamos infelizmente chegando ao final do nosso programa, mas eu queria pedir para a senhora de uma forma bem objetiva fazer um panorama assim do futuro. A gente, esse ano é um ano de eleições, nós temos perguntado para todos os candidatos, a senhora por acaso pretende concorrer a algum cargo eletivo nessas eleições e qual é a projeção do futuro? Quais outras propostas a senhora já vê em mente aí para atender os públicos que o seu mandato trabalha? Quero afirmar a você Matheus e a todos os que nos assistem de que eu estou fazendo um mandato de quatro anos e um mandato pautado em ouvir a comunidade em oferecer políticas públicas voltadas para a vida de cada cidadão e cidadã os que votaram e os que não votaram em mim. Eu sou vereadora de Santa Maria, moro na região oeste, tenho um grande carinho por essa região, nasci e migrei, mas eu faço um mandato para quatro anos e um mandato onde eu gostaria que as pessoas me avaliassem. O futuro, eu não sei, Deus pertence, como se diz, mas possivelmente em a comunidade avaliando o que é possível dar continuidade de trabalho, quem sabe um segundo mandato, mas no momento eu faço um trabalho diariamente voltado aos interesses da sociedade como um todo. não vejo nenhum momento termos uma eleição muito disputada este ano, sempre falamos e sempre afirmamos que a eleição daquele ano é a mais específica, mas essa sim, deste ano, de 2018, é uma eleição atípica, onde nós precisamos eleger, precisamos avaliar políticos responsáveis, sérios, que empreendam em Santa Maria, que falem por todos nós, que nos representem de fato, de falácias eu tenho certeza que a comunidade está cansada, mas de homens ou mulheres, de mulheres ou homens que possam trazer melhores benefícios para o Brasil, para o Rio Grande do Sul e para Santa Maria como um todo. A senhora pretende estar nesse pleito? Não, não vai concorrer. Não concorro, não, não, não concorro e agora eu falei um instante atrás, eu estou vereadora por quatro anos e serei vereadora por quatro anos. O futuro a Deus pertence, mas eu quero ser e desenvolver um trabalho respondendo aos 2.201 votos que com certeza amigos, simpatizantes, pessoas que me conhecem pela educação, pelo meu trabalho, votaram e apostaram em mim. Mas o meu pleito é este, trabalhar para deixar um legado bacana, um legado positivo, uma proposta de uma sociedade melhor. Tá certo, vereadora, mais uma vez, muito obrigado pela senhora ter aceitado o nosso convite e ter vindo até o estúdio da TV Câmara falar um pouco mais sobre o seu mandato. Muito obrigado. Agradeço e certamente poderíamos ter mais dois blocos iguais a este porque tenho, teria ainda muito mais o que falar, mas com o tempo assim fica este recado. Um abraço a todos, obrigada a esta equipe maravilhosa e que possamos seguir um ano bacana, bonito, com muita saúde, muita fé, muita esperança. Mais uma vez, muito obrigado. Também gostaríamos de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você pela audiência. Muito obrigado e até o próximo Retrato Público. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.